E estamos aqui de volta, rapaziadinha, para mais um dia de serviço, o Icel já está lá do outro lado. Lá aí, Icel, o que você está perguntando aí, mano? Fala com nós aí. Olha, eu acabei de chegar no campo aqui, Renan, já estou embarcando numa colheitadeira aí para ir te ajudar, cara. Beleza, mano, chega aqui. E eu vou fazer o que, Icel? Hoje eu vou pegar e vou pegar ali a nossa reboca ali, galera. Por quê? Porque a nossa colheitadeira já encheu, Icel. Já encheu, cara? Que bacana, hein, mano? Então, acho que a bazuca está aqui junto com as colheitadeiras, cara. Não, mas lembra que a gente tem aquele reboque aqui que a gente tem dentro do começo da série? Hum, verdade, cara. A gente tinha levado ele lá para o silo de baixo, né? Não, na verdade ele está aqui em cima, mano. Eu acabei de bater na árvore aqui com o John Deere da Carol. Eita, minha mãe já bateu, cara. É, ela está fazendo parte aqui da natureza aqui, galera. Vou pegar a cortadinha aqui para não utilizar ela hoje. Caraca, mano, eu estou montado na John Deere também, velho. Estou levando ela para a fazenda já. Traz aí, e o Stelly? A gente vai ter que fazer o seguinte, mano. A gente vai ter que pegar e trazer essa maquinária tudo para cá para não deixar ir no meio da roça. Então, mano, no caso eu já estou levando ela. Vamos ver, qualquer coisa depois a gente ir. Apesar que eu acho que deve estar acabando aí já, não deve? Mano, falta só uma fitinha para acabar o primeiro. Eu vou para o campo 1, mano. Cara, qualquer coisa a gente já termina essa coisa aí, já traz tudo, mano. Sim, sim, mano. A gente pega todo mundo aí e já faz o que tem que fazer aí para trazer tudo isso aí para cá logo. Porque, mano, está de hora em hora e querem chover aí, rapaz. E ficar esses maquinários tudo aí no meio da chuva aí. Nossa, cara. É complicado. É verdade, mano. Estou olhando o tempo de chuva ali agora, cara. Estava esquecendo disso. Bora acelerar, mano. Bora acelerar. O engraçado é que aqui no iFarm Simulator faz dois dias, três dias, quatro dias que no iFarm que está chovendo e querendo para chover. Mas não chove nunca, né? Beleza. É isso, mas o importante é o que importa. Mas vamos continuar aqui, né, mano? Ah, não pode parar, né, cara? Aí, eu já descarreguei primeiro aqui, já. E agora eu vou voltar ao trabalho, mano. Pô, mas pensando numa coisa certinha agora, Renan. Foi bastante episódio, mas praticamente no jogo. A gente fez essa colheita em dois dias, não foi? Eu acho. No dia do jogo. Cara, eu creio que sim, viu, mano? Mas olha, demorou bastante, hein? Cara, demorou, hein, mano? Praticamente, tipo assim, dois dias direto, né? A gente acha que ficou de noite, a gente passou o dia uma vez e já pegou firme no outro. É, foi correria total, hein, mano? Foi os dias mais corridos da minha vida. Você tá maluco, filho. É, mano, campo grande, mais serviço, né, galera? Mais correria. Tirando que era bastante campo, né, Renan? Meio que longe do outro. Tem que ficar na correria pra lá e pra cá. Sim, mas vamos concordar, né, mano? Valeu a pena a correria, né, velho? Porque, ó, ele tá com bastante grande estocado agora de soja, né, mano? Cara, eu também acho que valeu bastante. Renan, você acha que compensa eu começar a correr com você aqui ou compensa lá pegar o resto dos implementos? Mano, você quem sabe, mano? Mano, eu tô aqui pelejando com esse poche aqui que eu tô ficando bravo. Quer saber? Vamos terminar essa coisa tudo aqui, tipo, a nevará tudo junto e traz tudo de uma vez. Eu tô terminando aqui já, mano. Você tá brigando com o poche aí, Renan? Tá, eu tava brigando com ele ali. Qual eu sei na porrada ali com ele? O poche tem que tá atrapalhando, mano. O que você acha de nós derrubar ele antes de vender o terreno aqui? Ah, não, mano. Deixa esse poche aí, senão depois ele fica sem luz na fazenda. Como é que não é, vai? Deixa ele aí pra incomodar o vizinho um pouquinho? É, deixa ele aí, deixa ele aí pra incomodar o vizinho um pouquinho. Eu vou cantar só a fileirinha que ficou aqui. Eu já tô indo pra aí também, mano. Cara, belezeira, mano. Eu vou pegar meio que... Como é um campo pequeno, eu vou pegar meio de lado aqui, ó. Meio que contornando. Beleza. É, tem que... Mano, esse poche aqui, galera, é muito ruim, mano. Aí vocês vão ficar me chamando de navar sem parar aí, mano. Mas é que a gente não quer desperdiçar nada, né, mano? Eu acho que eu conheci um novo vírus, né? Hã? O vírus da John Deere, vírus fogo. Vírus fogo. É, agora, você viu? Parece que foi só montar na John Deere e começar a trabalhar com ela. Parece que eu tô gostando da John Deere agora. É o vírus da John Deere, mano. É, tem que tomar cuidado, hein? Pra quem falava tanto mal da marca, agora tá montando aqui e não sai dela. Eu acho que a John Deere me contaminou, Renan. Se eu fosse o seu, eu ficava longe dela, hein? Eu, hein? Não, deixa quieto sair. Nossa, não vai querer parar de trabalhar com ela mais, pô. Reparou que eu tô trabalhando muito, John Deere? Eu vi, percebi. Até falei esses dias, ué. E você tava discordando de mim? Olha pra você ver, mano. Não, mas a máquina é top, né, velho? Dá uma olhada aqui. Não, dá horinha, mano. Dá horinha. Eu tô pegando aqui, mano. Vou descer beirando aqui essa cerca aqui. Porque a cerca, ela me ama, sabe? Então eu tenho que ficar próximo dela aqui. Eita, essa cerca é só amor, né? É só amor com ela. É batendo, é arregaçando tudo pra lá e pra cá e daí vai. Pode ficar de boca, né? Vai ficar longe dessa cerca aqui, viu, mano? Mas aí, tem umas lembranças da hora desse lugar aqui, viu, né? Verdade, hein, mano? É, nós deu muita risada nesse lugar aqui, cara. O C já enroscou aqui, o Butino, aí eu já enrosquei. Todo mundo, mano. A Carol? A Carol, acho que não. De pensar que esse terreno aqui tem uma história boa, hein, mano. Onde tudo começou a fazenda, hein? É. Rapaz. É muito top. Galera que acompanha nós lá, das lives, né, Renan? Vai saber do que a gente tá falando. Meu amigo do céu, nem me lembro daquela da plotadeira. Cara, lá, nós tinha coisa lá naquela fazenda, hein, mano. Nossa, mano. Aliás, você tem um save dela até hoje? Tem, clope. Qualquer dia desse, né? Pode tá indo lá fazendo umas livesinha, né? Verdade, hein, mano. Faz tempo que eu não faço livesinha. Ah, que ele serve lá não vou pagar, não, mano. Vai deixar de recordação. Tá me dando saudade já. Não trabalhou tanto naquele save lá, hein? Cara, eu tô com vontade de fazer umas livesinha também, mano. Mas o complicado é o tempo, cara. O tempo é muito corrido, né, velho? É igualzinho eu falo pra você, né? Só se não é fazer mais de noitão, mano. Ou dá um jeito nesse horário aí que tá difícil, né? Sempre fala, fala, fala. Mas não é fácil só falar. Não é questão de falar, né, mano? O meu horário já tá resolvido. Agora você tem que arrumar o seu aí. É complicado, cara. É igualzinho eu falei pra você. A gente falar é fácil, mas... Fazer, né, cara? Simplesmente quando a gente depende de outras pessoas, né? É, isso é complicado. Mas eu em si, o meu já tá tudo resolvido, mano. O horário tá tão quendo. Ah, mas se Deus quiser um dia vai melhorar, sim, mano. Se resolver, se a gente gravar mais cedo, Ainda sobrava tempo ainda pra fazer a livezinha e ainda se divertir um pouco ainda. Sim. Mas, mano, quando é corre do tempo a gente vai vendo isso aí. Caramba, parece que isso aqui tá enchendo mais rápido do que a outra lá. Você acha que tá enchendo mais rápido? Caraca. Olha isso, mano. Eu já tô com mais de 4 mil litros na colheitadeira aqui, mano. 4 mil? Descarreguei agora a pouco, tá com 40% já, mais de 5 mil? Top demais, cara. Ó, tá com 6 mil litros agora, deu aqui, ó, na colheitadeira. Top demais. Eita, já enrosquei na árvore aqui, mano. Mas, ô, Arminho... Se não tiver uma enroscada no meio do vídeo, não é eu. Eu enrosquei demais. Ah, você não pode falar nada ainda. Não, mas eu não tenho culpa do poste estar na minha frente ali, né? É, e aí, se for assim, eu não tenho que o da árvore ficar na minha frente também, pô. Caramba, fizeram um 8 aqui, não queria falar nada, não. É, porque eu peguei ela meio de lado, no meio aí do campo. Ah, entendi. É, só podia ter feito que não fiz ali, tipo, abrir um 8 ali, tá ligado? Mas tá top, já não é termina. Ainda bem, duas colheitadeiras vai rapidão, né, irmão? Lembra que eu falei pro seu último vídeo? Aham. Opa, vamos voltar aqui. Não pode deixar falha, galera. É nosso isso aqui, então. O mínimo de falha que a gente deixar... Melhor vai ser pra gente, hein, galera. Essa agirinha, eu acho que cada pezinho dessa aí dá pra comprar um gole de pinga, hein. Será? Acho que dá pra comprar um copinho de pinga. Uma dozinha, quem fala? É, ué. Caramba, rapaz, eu tô impressionado. Parece que essa sorte tá rendendo mais que a outra mesmo, véi. Caraca, aí eu não lembro certinho não, mas coisa... Ô, Renan, deixa eu perguntar pra você também. Aí no Paraná, eles falam, vamos tomar uma também? Mano, fala. Muito ainda. Não é nem o que tomar pinha, vamos tomar uma. Nem tosinho, não é? É uma mesmo, vamos tomar uma ali. Eita, nóis. Ah, fi, os pingus aqui na minha cidade falaram, opa, alguém falou em tomar uma, o cara, opa, tá chamando eu? Tá ligado? Parece, parece o cara de todo lado. Já fica todo doidão, tá ligado? Vai ser bacana, mano. Vou voltar aqui, ó. Nossa, coitado desse jandira aqui, cara. Por quê? A manutenção dela tá menos da metade, mano, lá pra baixo. Eu fiz a minha, hein? A minha tá zerada, hein? A hora que acabar aqui, eu vou levar ela na rampa lá e vou consertar ela, mano. Coitado. Tá precisando, porque se a Carol chegar e ver a colideira dela nesses estados aí... Olha, eu tô desconfiando de uma coisa que eu acho que não... Ó, terminou? Terminei não, falta só um pedacinho ali embaixo. Cara, eu tô desconfiando de uma coisa, Renan. Eu acho que não vai dar muito certo, mano. Eu acho que os empregados não terminou o serviço direito, mano. A gente tem que ir lá conferir depois. A gente confere lá, qualquer coisa, a gente termina fazer o quê? Os empregados vagabundo que não trabalha e tá complicado. É, tá, é. Tem que ser esses parentes do style e ver o que não gosta de trabalhar. Pô, quando a gente tá trabalhando pros outros, né? A gente não liga, mas quando os empregados vai cagado com a gente, né, mano? Aí a gente fica com pistola, né? Terminei aqui, hein, rapaziada. Vamos descarregar ali agora. E vamos guardar a nossa colherdeira já, mano. Aliás, a gente tem que lavar ela pra poder guardar. Opa, tem uma farinha aqui, hein, ó. Os olhos biônicos, viu? Tô querendo montar por cima da bate-corte aqui. Ué, mas que isso aí, ô, meu barbeiro? Aí, galera, agora sim, tá finalizado. Eita, nóis. Olha o jeito que engachou isso aqui, velho. Engachou? Engatou. Pior que eu falei errado mesmo, mas o negócio engatou lá na frente da Jundir, mano. Engate lá na frente. Eu não entendi nada que ele disse ali, mas tá tudo bem, galera. Eu não entendi, mas eu entendi e não compreendi ao mesmo tempo. Eita, freio. Pô, que isso? Tá virando massa aí agora? Beleza. Ô, mas como é que você tá jogando aí com a lona, amigo? Para de bugar o bagulho. Olha isso, mano. Vou te contar, viu, velho? Não dá vontade, galera. Mas não dá vontade de descer aqui, mas... Subir naquela cabine, mas dá uma chapuletada nas orelhas. Mas o que eu tô fazendo, mano? Tô esperando você sair pra não poder se carregar. Aham, tô vendo mesmo o que você tá aprontando aí. Olha aí, ó. Vou te contar, viu, mano? Vou te contar a verdade, viu, galera? Pra que um amigo dele? Eu não fiz nada. Pra que um inimigo se a gente tem um amigo desse, viu? Eu não vou nem falar nada. Ô, Renato, por que você tá demorando pra descarregar aí, velho? Não sei não, viu, mano? Será que tem algum cara de bugar que tá descarregando o meu coletadeiro? Parece que eu descarreguei rapidinho, hein? Nem, nem, você nem viu chegando aí, tanto que eu descarreguei rápido. Aham. Agora você ficou enrolando? Eu acho que você tá enrolando, hein? Deixa o seu, hominho. Pra não trabalhar. Tem que trabalhar, mano, pra ficar enrolando não, pô. Só que não fique esperto comigo não, hominho, que você vai ver. Aí, vamos levar lá pra... Eita, minha coleteira empinou aqui, rapaz. Eita, nós. Essa case aí, ela gosta de empinar, hein, mano? É bruto demais, né? Eu acho que ela é muito pesada na frente. O pior é que quando você engata a plataforma, galera, a bicha chega a chatar a frente do chão, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer a manutenção dela em vez da barra de corte. Nossa, 1651, cara. Ficamos pobres. É, na verdade, ficamos negativos mesmo, olha lá. Eu acho que ficamos pobres, viu, mano? Bom, aqui eu acho que dá pra lavar ela. Vê. Tá, eu vou voltar lá buscar a nossa... Deixa eu ativar o T-flash aqui. Vou voltar lá buscar a nossa carreta, galera. Tirar dali e vou estocar no silo. Aliás, eu estou com o de baixo lá. No que dos outros? Claro, eu acho que é bom, viu, mano? É bom estocar tudo junto pra gente não ficar meio que perdido, né? Beleza. Vou estocar lá embaixo, então, galera. Aproveita que ele tá um pouco mais próximo aqui. A gente já corta por aqui, ele vai direto pra lá, né? É, por aqui, por ali. Depois você vir pra esquerda, direita de novo e chegou. É, aí é duro como eu. Eu não sei o que é direita e nem esquerda. Eita, nós. Aliás, antigamente eu não sabia. Hoje eu sei, né? Por aí, você sabe? É claro, tem que saber, né? Como é que você vai tirar a carteira lá? Será que sabe mesmo? Como é que você vai tirar a carteira lá, mano? Uma vez você virar pra direita, você vira pra esquerda, ué? Caraca, eu tava pensando numa coisa aqui, mas depois você vai ficar sabendo. É. Ai, ai, ai. A gente vai vender esses terrenos aqui depois, não vai? Sim. Pra nós tirar todos esses maquinários daqui depois. O maquinário. É, a gente vai ter que tirar tudo daqui depois. É, mas na verdade, de um jeito ou do outro, a gente vai ter que fazer a manutenção, né? Então, bora trazer esse tempo pra cá. Aí, isso. Mano, eu não entendi de onde você quer chegar com isso aí. Aonde que eu quero chegar é que a gente vai levar os maquinários pra aí e depois vai ter que tirar daqui porque a gente vai vender. Mano, a gente vai vender ali, mano. A gente vai vender as terras ali, mano. Vai vender tudo. Opa, o empregado já fez... Eita, acabou aqui, mano, o tal. Acabou? Sim, só que... É, no caso, a sede não é a nossa, né? Não, de qualquer jeito, a sede não é nossa, mano. Nós tá utilizando, tá ligado? Pegando por isso só pra não devolver. É, mas de um jeito ou do outro, qualquer coisa, se precisar, a gente leva depois lá pra outra sede, né, que a gente vai fazer. Sim, ó. Tem que usar a cabeça um pouco também, né? Um trator aqui já descarregou, mano. Beleza, já tô chegando aqui com o John Deere aqui, eu vou deixar ele fazendo parte da natureza aqui também. Não, ele sempre é um lugarzinho dele, né, galera? Você tá ligado como é que é aqui, né? Sempre parte da natureza. Você lembra que eu falei pro seu empregado, fez um tanto de cagado aqui, cara? Sério? Sério, deixou um tanto de falha. Eu não entendi o que ele quis fazer aqui, mas fazer o que, né? Ah, eu tô com o John Deere aqui, mano. Ih, rapaz, acabou com o cara do John Deere. Bom, eu vou cacareando aqui, vamos ver se isso aqui dá, se você quiser já levar os outros maquinários pra lá, por enquanto eu cacareio aqui. Cacareio? Beleza, pode deixar. Eu sabia que você ia falar isso. Pode deixar que eu vou lá. Porra, Renato. Enquanto você cacareia aí, eu vou lá levar os maquinários, pode deixar. Dá licença, deixa eu cacarear aqui. Cacarear aqui? Caramba, hein, mano. Porra, Renato, você não quer colaborar comigo? Não, ninguém colabora comigo também? Tem que colaborar comigo aí. Ah, mano, só tem a massa aqui pra me levar e o John Deere. O John Deere eu vou deixar aqui, né, mano? A 103 tá lá na sede ou tá aqui? Mano, eu não sei. Eu acho que tá lá na sede, viu? Top. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá só os trator, no caso, então... Eu acho que só. Ó, vou fazer o seguinte, mano. A Diana, a gente vai brisar aqui? Não, né? Por enquanto não, mano. A gente vai fazer todo o plantio ainda, né, cara? Depois fertilizar. Então, beleza. Eu vou levar ela junto com o John Deere pra lá e vou ter que voltar aqui com o John Deere. Por quê? Porque a nossa bazuca tá aqui sem trator algum pra levar ela, mano. Verdade, mano. Então, eu vou fazer isso. É, eu espero que esse calcário aqui dá pra passar nesse resto aqui do desempregado, né? Então, eu vou ter que voltar lá do outro lado. Trouxe os dedos aí, cruza os dedos pra ver se dá certo. Se não, eu vou ter que ir lá do outro lado pegar o calcário, né, que a gente comprou naquela hora. Você põe no mesmo local do outro? É, coloquei lá, né, mano? Não tem outro lugar pra descarregar por enquanto. Ah, entendi, entendi. Não, mas lá é o local mesmo. Não tem nem o que discutir. A hora que a gente fazer os negócios aqui embaixo que eu tava planejando, aí a gente deixa um local aqui embaixo, na partezinha. Sim. Dá pra deixar aí que é um pouco mais perto, né? É? Apesar que lá não é tão longe também do terreno, né, mano? A gente que tá aqui sendo projeçoso. É, mas é bom deixar dois local assim. É. Mas depois vamos ver o que dá pra gente fazer, mano. É bom deixar o microfone também no lugar aí que eu escutei. Pior que eu dei um tapão aqui de novo mesmo, velho. Eu tava demorando já. A sala é a cor do Jundir, mano. O Jundir tá brancão, velho. Tá brancão? Tá parecendo que tá com palidez aqui, o coitado, mano. O empregado não fez cagado nesse trator, não. Nesse trator aí é nosso, cara. Não, não. Esse aqui tá tranquilo, mano. O Márcio aí não tem problema, que o Márcio não é nosso. Mas isso aí não, tá doido? É, como diz ele, né, galera? O Márcio pode até explodir, mas Jundir não. Ah, não. Não sendo o nosso, pode explodir. Olha isso. Tá, eu vou deixar aqui na grama aqui também, mano. Vou deixar ele aqui na grama. Depois a gente pega aí. A gente pega lá, maquinário por maquinário aí. Porque o intuito agora é tirar de lá, né, mano? Pra não ficar lá. É, ué. E eu espero que eu consiga finalizar isso aqui. Eu acho que vai dar, assim. Não tá faltando muito, não. Mas, cara, ele parece que ele andou pulando, mano. Ele passa uma calcariada, pula um e vai lá do outro lado. Não entendi o que aconteceu que não. É empregado maluco, mano. Você não viu aquele dia lá, ué? Meu, o bicho ficou rodando ali, velho. Parecendo que tava drogado, mano. Tava rodando que nem o pinhão da casa própria. Cara, eu não sei porquê, mano. Mas olha aquele zumbro negativo ali, velho. Mas dá uma agonia, mano. Daqui a pouco nós sai dele pra voltar depois de novo. Relaxa. É. É que nem eu tava falando, galera. A gente paga o banco. A gente empresta do banco novamente. A gente paga, depois empresta. Mano, daqui a pouco a gente não vai tá fazendo nem pra pagar o banco, tá ligado? Tanto que a gente empresta e paga. É, a gente vai ter que pelo menos conseguir pagar, né? Se conseguir, tá bom. Mas consegui menos mal, mano. Agora o durecido não consegui, né? E aí? Fez conta, tem que pagar. Lógico, tem que pagar, né, mano? Tem que arcar com as consequências. Mas esquenta a cabeça não, Renan. Eu coloquei a fazenda do vizinho no penhor, Pô, o banco nem sabe. Meu amigo do sol, olha aí. Tá igual a mulher do... Do cara, coitado. Tá querendo fundar o cara. Eu dei a fazenda do vizinho de garantia, pô. Falei pro vizinho, relaxa, vizinho. A gente vai pagar, viu, mano? É. Se a gente não pagar, o banco vem aqui buscar. É, a gente tem que tomar cuidado pra eles não levar os trator, as coisas nossas. A gente tem que esconder. Falar, não. O penhor é só a fazenda. Não, o John Deere, sabe o que é bom das coisas? O John Deere, você põe no meio do mato lá, ele faz parte da natureza, que nem vai ver. Tá ligado? Mas aí as coisas vermelhas, ele já não sabe o que faz, tá ligado? Ah, não. Vermelho é a mesma coisa do sinaleiro, né, mano? A não ser que não é pegar e meter no meio do morro aí, daqueles morros cheio de terra aí, porque... Não tem como. Ah, não. Que a coisa não é toca ela dentro do lago lá e deixa ela lá. Ah, beleza. Aí o cara passa a parte, vai ver aquele puta negócio vermelho dentro do lago. Aí eu falo pra ele, vai lá buscar. Do jeito que ele é fome, é perigoso. Tá doido, velho. Fala pra ele, não. Tá cheio de jacaré lá dentro da lagoa. Tá cheio de style dentro da lagoa, tem que tomar cuidado. Eita, nois. Aí tem que tomar cuidado mesmo, viu, mano? Tem mesmo, porque olha... Rapaz, só, agora deu uma pesada no menininho, hein? Mas é o menininho, não tô podendo ver calcário na minha frente mais, velho. É o tamanho desse campo de calcário, mano. Rapaz, nem me fala, não tô podendo ver nem mais sódio, nem calcário, nem mais nada na minha frente. Tá doido. É a hora que chegar o dinheiro também, Renan, eu quero ver você falar. Não tô podendo nem ver dinheiro na minha frente mais também. Ah, não vou ver mesmo, vai tudo pro banco. Ah, mas uma hora vai ser nossa, né, mano? Ah, mas... Só confia, velho. Só confia que a gente vai ficar milionário nesse trem aqui, mano. Eu já tô é... Você bota fé ou não? Rapaz, eu tô é... Eu vou te falar a verdade, viu, mano? Tem que botar fé, pô. Ó, só falta massa, hein, mano? É a última. Última, bacana. Isso. Tá terminando aí? Cara, tá terminando. Eu não sei se vai dar agora o tempo, mas eu acho que termina sim. Se o calcário dá, né? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, falta um pedacinho, mano. Falta muito, não? Falta só um pedacinho. Ah, ainda bem. Acho que mais umas duas passadas ali. Essa aqui e mais umas duas. Ah, tranquilo, mano. Já tô levando a massa aí pra lá também, mano. A gente tem que dar uma limpeza geral, uma organização nessa fazenda. Porque a coisa tá sinistra, mano. Lá tá tudo bagunçado, velho. É, agora os equipamentos tá ralando, né, cara? Agora tem campos ralar. Logo, logo, hein, galera? Olha esse milhão aqui, mano. Você tá doido, hein? Tá de olho no milho aí? Esse milho aqui tá bonito, hein? Pra nossa fazenda aqui. Nos milho do vizinho aí, tá bonito, hein, mano? Eu acho que esse milho vai morrer, velho. Que o vizinho parece que nunca aparece aí. Verdade, né? Até agora nem contrato pra pegar a ET, né? Tô subindo aqui, né? Subi no morro da Suvelina. E esse morro aqui, meu amigo do céu, vou te contar, viu? Ó, e os passarinhos aqui comendo calcário de novo. Vai passar mal, essas lá chamas aí. É os passarinhos de Chernobyl, tá ligado? Vai entender, lá de Nárnia. Os passarinhos que comem calcário e não passam mal. Vai entender, né? Ó, foi demais. Ah, esse aqui é o Renan, né, mano? Vive comendo e aí, né, Renan? Eu não tô fazendo nada demais. Para de me criticar em homem, ó. Ó o louco, mano. Tá, então beleza. Eu tô falando de você, cara. Mas eu sou o outro que não sai da cozinha, mano. Toda hora tá com fome, velho. Ainda mais quando não tem nada pra fazer, né? Não, mas isso é uma coisa, mano. Agora você falar aí que eu vivo comendo, mano, nem como direito, velho. Ah, não, mas eu como, viu, mano? Eu vou te falar a verdade pra você, velho. Eu tô morto daqui a uns tempos. Só te falar que eu não jantei até agora, mano. Você tá louco, velho. Eu não jantei não, mano. Você come que janta? Tipo, ontem eu não jantei, tá ligado? Hoje, eu não vou ir, eu não tô jantando, tá ligado? Eu não tô jantando. Ah, não. É mais fácil jantar duas aí do que ficar sem comer. É, ó, eu tô fazendo regime, rapaz, eu acho. Top demais, cara. Uma coisa que eu falo, galera. Eu não aconselho ninguém sem comer, tá, galera? Tem que se alimentar certinho. Não vai fazer as cagadas, não, rapaziada. Eu oi? Não aconselho ninguém a fazer isso, mano. E eu tô fazendo o que eu sei que eu tô fazendo, tá ligado? Mas eu sou, tipo, praticamente dono do meu próprio nariz, já. Então, e eu sei muito bem como é que meu corpo se dá com isso, entendeu? É, quer dizer, às vezes sim. É, mas às vezes não. É, também. Como é que é o negócio lá? Às vezes sim, é. Às vezes não. É normal isso. Mas, galerinha, então é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou, mano, lavar essa massa aqui, porque aí tá só... Mano, tá só... Não quero nem falar, mano. Mas então é isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí, o compartilhamento. E comenta aí embaixo, galera, o que vocês estão achando dessa série aí que tá ficando muito bacana. E, mano, não esquece de se inscrever no canal também, que é muito importante. Que sai vídeo todos os dias pra vocês, beleza, rapaziada? Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!